Lorena conversa com Virgínia. Ela segue detonando Centavinho. Os jovens tentam agradar a venenosa. Virgínia entrega o seu convite de casamento para Lorena. Centavinho continua feliz. Ele tenta se reconciliar com Lorena. Ela rasga o convite. Lorena desafia os jovens. Ardilosa declara a guerra ceguinha. Instantes depois, Virgínia desabafa com Paulo. Ele aconselha a irmã. Centavinho intervém. Paulo orienta os jovens. Centavinho se sente humilhado. Paulo tenta acalma a luz. Virgínia deseja ter filhos e preocupa o pintor. Paulo desestimula a irmã. Virgínia continua tristonha. Paulo sugere que os jovens casem logo. Centavinho apoia a ideia do cunhado. Paulo pede para Virgínia dar tempo ao tempo. Ele a acaricia. Esmeralda relata as suas suspeitas para Xavier. Ele deseja que a gata seja feliz. Esmeralda supõe que Fernando queria limpar o nome para impressioná-la. Xavier sugere que a Morena vá à prisão e procure o registro do silencioso. Esmeralda gosta da ideia do amigo. Xavier também sugere que a gata procure um advogado. Esmeralda cede pensativa. Jacir alarma os amigos. Perla deseja conversar com a filha. Fernando continua nervoso. Jacir o orienta. Jesus, também conhecido como Bebeto, e agora com o nome de João Garça procura um advogado. Ele informa ao bacharel que precisa ganhar uma causa familiar. João Garça fala para o advogado que quer lutar pela guarda dos filhos. Esmeralda pede ajuda de Mariano. Ele aceita ajudá-la. A gata supõe que o garanhão sabe da verdade. Mariano volta a enrolar a Morena. Esmeralda afirma para o amigo que precisa de respostas. Mariano continua encurralado. Ele fala para a gata que entrará em contato com as autoridades. A secretária informa Mariano que Fidel deixou um recado. Ele ignora a funcionária. A secretária deixa um bilhete na mesa de Mariano. O calvo fala sozinho. Mariano deseja ter uma família. Ele alega que não deseja magoar Paulo. Mariano volta a trabalhar. Ele analisa os seus documentos. Mercedes não consegue tranquilizar Fernando. Ele teme que Esmeralda o confronte. O silencioso passa mal. Fernando desabafa com as damas. Ele decide falar a verdade para a filha. Fernando reflete. Ele teme o desamor de Esmeralda. Mercedes conta para o patrão que a gata já está no casarão. Esmeralda segura os filhos. Ela come com Jacira, Perla e Fernando. O silêncio paira pelo ar. Fernando faz perguntas laborais para Esmeralda. Ela fala para ele que precisa trabalhar. Perla ressalta para a gata que pode apoiá-la. Esmeralda reitera para os protetores que não pretende voltar para o casarão. Perla defende o marido. Fernando deseja conviver com as crianças. A gata segue fria com os demais. Ela manda uma indireta para os presentes. Esmeralda afirma para Fernando que pode caminhar sozinha. O silencioso relembra a gata que é como um pai para ela. Jacira tenta sair, mas a morena impede. Esmeralda estimula Fernando a falar a verdade. Ele segue desconcertado. Esmeralda interroga Fernando e Perla. Lorena pede para Paulo dar um basta em Virgínia. Ele não apoia a mãe. Paulo exige que Lorena conte a verdade para Virgínia. A ardilosa não recua em sua postura. Paulo informa a Lorena que precisa abrir o jogo com Centavinho. A venenosa quase tem um troço. A empregada revela para os patrões que Augusto não está bem. Lorena e Paulo correm pela casa. Eles percebem que Augusto está com febre. Lorena teme a morte do marido. Mariano descobre que um estranho está querendo ficar com a guarda dos filhos de Esmeralda. A gata comove os presentes. Fernando admite para Esmeralda que o pai dela está vivo. Ela cobra a verdade dos demais. Perla segura a mão do marido. A louca informa a Morena que ela não foi abandonada. Esmeralda também perturba Perla. Jacira tenta calá-la. A gata expõe os seus sentimentos para os demais. Ela deixa os protetores sem palavras. Todos choram. Esmeralda afirma para Perla que precisa do amor de uma mãe. A maluca segue comovida. Esmeralda continua depressiva. A campainha toca. Esmeralda convence os protetores a falar a verdade. Mariano os interrompe. Lorena pede para Augusto não morrer, pois quer tortura-lo. Paulo liga para o médico. Mariano se desculpa com terceiros. Ele fala para a gata que tem algo importante para relatar. Esmeralda segue eufórica. Fernando se livra da situação. Esmeralda aceita conversar com Mariano. Todos continuam chorando. Lorena agride Augusto. Ela segue amaldiçoado, desalmado. Lorena se joga na cama e esbofeteia o marido. Augusto deseja morrer. Lorena não para de agredi-lo. Mariano conta para Esmeralda que recebeu uma ligação estranha. Ela não o compreende. Ele pede para Morena falar a verdade. Mariano recebe outra ligação. Ele descobre que Augusto está muito mal. Paulo alarma o irmão. Mariano revela para a gata que Augusto está morrendo. Lorena inventa para os demais que quer morrer com o marido. Todos os presentes apoiam a ardilosa. O doutor aparece. Os familiares do vilão pressionam o médico. O profissional da saúde receita antibióticos para Augusto. Ele pede para os demais se preparem para o pior. No dia seguinte, Esmeralda conta para Jacira que está esperando Mariano. A autêntica grada protegida, Esmeralda agradece o apoio de Jacira. A gata informa a protetora que chegou a hora de descobrir a verdade. Esmeralda despista Jacira. Sentavinho visita Paulo. O pintor preocupa o mendigo. Sentavinho conta para Paulo que Xavier será o seu padrinho de casamento. O mocinho confessa para o pedinte que Virgínia está com um problema. Sentavinho segue abismado. Mariano encontra Esmeralda. Eles voltam a conversar. Mariano conta para Esmeralda que recebeu a ligação do advogado de João Garça. A gata não entende nada. Mariano percebe que Esmeralda não conhece o dito cujo e fica aliviado. Ele decide mentir para Morena. Paulo revela para Sentavinho que Virgínia tem uma doença terrível. O mendigo fica arrasado. Paulo conta para Sentavinho que Virgínia morrerá caso tenha um filho. O pedinte crê que Lorena está inventando histórias para afastá-lo da ceguinha. Paulo revela para Sentavinho que Virgínia é filha de uma irmã da Ardilosa. O mendigo chora. Paulo também se emociona. Sentavinho lamenta por não poder construir uma família com Virgínia. Paulo aconselha o cunhado. Ele fala para o pedinte que Virgínia não sabe que está doente. Paulo pede descrição a Sentavinho. Ele sugere que o mendigo não case com a loirinha. Sentavinho continua atônito. Esmeralda analisa alguns documentos. Mariano segue preocupado com João Garça, mas deduz que a Morena é incapaz de enganar Paulo. Esmeralda continua inquieta. Ela percebe que Mariano está estranho. Ele a despista. Esmeralda segue procurando mais informações sobre Fernando. Já Cira e Mercedes ajudam Rita a escolher o vestido de noiva. A exploradora continua contente. Rita fala para as amigas que quer casar de branco. Elas divergem sobre a situação. Rita ensinua para as demais que voltou a ser mocinha, pois só se entregou ao pai de Bebeto. Ela sequer imagina que o filho saiu da cadeia. Mercedes e Jacira gargaram. Rita continua com a sua busca. As pobretonas dormem. Rita acorda as amigas. Ela é ovacionada pelas colegas. As queridas brincam. Sentavinho não consegue parar de chorar. Paulo tenta acalmá-lo. Sentavinho informa ao cunhado que não abandonará Virgínia. Ele comove o pintor. Sentavinho cita as virtudes de Virgínia para Paulo. O mocinho abraça o cunhado. Sentavinho afirma para Paulo que não vive sem Virgínia. O bonitão exalta a hombridade do pedinte. Fernando segue fora de si. Perla não consegue acalmá-lo. Fernando desabafa com a esposa. Ele conta para a doida que Esmeralda saiu com Mariano. Perla deduz que a gata descobrirá a verdade sozinha. Fernando se culpa pelo ocorrido. Perla o despreocupa. Esmeralda continua assustada. Mariano a aconselha. A gata segue preocupada. Mariano a elogia. Eles continuam analisando os registros. Mariano ampara Morena. Esmeralda admite para o garanhão que adora Fernando. Mariano continua triste por não ter o amor de Augusto. Esmeralda o consola. Mariano desabafa com a gata. João Garça conversa com Fidel. Eles dialogam sobre Mariano. João Garça relata para Fidel que está com pressa. Ele deseja ligar para Paulo. Lorena revela para o pintor que Augusto está melhorando. Paulo recebe uma ligação. Lorena observa. Esmeralda encontra o registro de Fernando. Ela expõe a sua felicidade para Mariano. Esmeralda descobre que é filha de Fernando e Perla. Ela comemora. Virgínia deseja saber o que Paulo queria com Centavinho. Ele a despista. Virgínia nota que Centavinho está esquisito. Ele mente para Amada. Virgínia volta a desconfiar de Centavinho. Eles pensam no futuro. Virgínia deseja ter filhos. Centavinho fica calado. Ele relata para Amada que eles não precisam ter pressa. Centavinho beija Virgínia. Posteriormente, ele também a abraça. Esmeralda ressalta que é uma tola por ter demorado a descobrir a verdade. Paulo conta para Mariano que recebeu uma ligação de Fidel. O calvo fala para o irmão que também havia sido procurado pelo representante do tal João Garça. Eles seguem aflitos. Mariano revela para Paulo que Esmeralda descobriu a verdade sobre os pais. Fernando demonstra o seu nervosismo para Perla. Eles deduzem que a gata já sabe de tudo. Fernando informa a Perla que falará com Esmeralda sós. Ela cata as ordens do marido. Perla continua elogiando Fernando. Ela fala para o parceiro que sempre irá apoiá-lo. Eles trocam juras de amor. Esmeralda segue confusa. Fernando aparece. Esmeralda encara o silencioso. Fernando a chama de filha. Eles choram. Esmeralda chama Fernando de pai. Ela o abraça. Esmeralda afirma para Fernando que sempre o esperou. Ele beija a testa dela. Esmeralda e Fernando trocam declarações. Eles se admiram. Lorena rodopia pela casa. Ela grita pelas empregadas. Lorena resmunga. Ela recebe a visita dos filhos. Mariano descobre que Augusto melhorou. Os irmãos de Virgínia contam para a mãe que um estranho alega ser o pai dos filhos de Esmeralda. Lorena relata para os filhos que confia na integridade da gata. Ela calma os parentes. Fidel conta para João Garça que já marcou uma reunião com os envolvidos. O criminoso explica os próximos passos do seu plano para o advogado. Ele não mostra as provas da suposta paternidade para Fidel. Fernando confessa para Esmeralda que temia o desamor dela. Ela relata para o pai que sempre o admirou. Esmeralda fala para Fernando que ele é o melhor pai do mundo. Perla aparece. Ela também expõe o seu amor para a filha. Elas choram muito. Esmeralda agarra a Perla. Ela exalta a força de vontade da maluca. Perla ressalta para os demais que recuperará a sanidade já que recuperou a filha. Esmeralda conta para a mãe que sempre a amou. Elas dão um outro abraço. Perla afirma para Esmeralda e Fernando que está muito contente. Os queridos desejam ser felizes. Esmeralda volta a agarrar os pais. Ela ressalta que nunca mais ficará triste. Esmeralda reúne todos os queridos. Ela discursa. Fernando e Perla seguem paparicando Esmeralda. A maluca continua feliz com a reunião dos familiares. Ela cita a boneca Renata. Perla afirma para Esmeralda que nunca irá largá-la. Ela se sente honrada por ser mãe da gata. Mariano e Paulo elogiam os queridos. O calvo recebe outra ligação. Ele preocupa Fernando. Mariano e Paulo abrem o jogo com o silencioso. Eles temem que surgem o nome de Esmeralda. Mariano decide defender a morena. Paulo apoia o irmão. Mariano informa ao parente que pode resolver o problema sozinho. Fernando se oferece para acompanhar os demais. Mariano acalma os ânimos. Todos decidem esconder a verdade de Esmeralda. Mariano relata para os presentes que eles não podem estragar a felicidade da gata. Lorena visita Gisele. Ardilosa insinua que a vilã bolou um plano para acabar com a raça de Esmeralda. Elas discutem. Lorena conta para Gisele que a gata está sendo difamada por João Garça. A megera gosta da notícia. Lorena segue animando Gisele. Elas criticam a Esmeralda. Gisele afirma para Lorena que a gata sempre foi uma qualquer. Jacira procura Fernando. A autêntica crê que Gisele preparou uma nova armação contra Esmeralda. Fernando pensa o mesmo. Jacira deduz que Fidel é um vendido. Fernando teme que Paulo seja burro mais uma vez. Jacira também se preocupa. Fernando afirma para a funcionária que fará de tudo para salvar a honra da filha. Jacira segue com pena da morena. Fernando informa a carismática que é capaz de matar por Esmeralda. Jacira relata para o patrão que também destruirá a vida de quem se meter com a gata. Lorena sugere que Gisele permaneça sã. A Ardilosa conta para a vilã que Esmeralda está feliz. Elas voltam a tramar contra a mãe de Letícia. Gisele sugere que Lorena receba Esmeralda na mansão. A venenosa detesta a ideia. Gisele exige que Lorena a obedeça. A amarga segue criticando Augusto. Lorena tem uma ideia para colocar a gata na mansão. Horas depois, Ardilosa vê os netos. Lorena continua dissimulando na frente de Esmeralda. A venenosa fala para a gata que Augusto está dando muito trabalho. Lorena simula uma queda. Ela preocupa Esmeralda. Lorena afirma para a gata que já não é mais a mesma. A rebelde apoia a sogra. Esmeralda sugere que Lorena descanse. A venenosa banca a vítima diante da gata. A mãe de Mariano comove a inimiga. Paulo conhece Fidel. O mocinho relata para o advogado que não acredita em João Garça. Fidel ensinua para Paulo que o criminoso é o genitor dos filhos de Esmeralda. O bonitão segue revoltado. Fidel dá uma bronca em Paulo e o cala. Ele coloca ideias na cabeça do pintor. Fidel garante para Paulo que João Garça está falando a verdade. O mocinho quase tem um troço. Paulo ameaça Fidel. Lorena convence Esmeralda a cuidar de Augusto. A gata médica o sogro. Lorena agradece a ajuda de Esmeralda. Ardilosa relembra a gata que Augusto a prejudicou. Lorena tripudia da desgraça do marido. Augusto segue calado. Por pensamento, ele amaldiçoa as demais. Esmeralda fala para os vilões que não guarda mágoa no coração. Lorena chama a gata de maravilhosa. Ela continua bancando-a arrependida. Lorena acaricia Esmeralda. Paulo desafia Fidel. Ele insinua que o advogado é um incompetente. Fidel segue defendendo João Garça. O mocinho continua à beira de um ataque. Paulo conta para Fidel que chegou a casar com Esmeralda. O bacharel ressalta que o casamento foi anulado. Paulo deseja confrontar João Garça. Fidel o despista. Paulo crê que João Garça não existe. octo. Outro